Neste sábado, dia 9, começa a Semana Santa e já no domingo tem o tradicional Domingo de Ramos. E para nos trazer mais detalhes sobre a programação, eu converso agora com o Padre Zé Geraldo, ele que é reitor aqui do Santuário de São Benedito. Padre, fale para a gente da programação o que é a Semana Santa e qual o significado dela para os católicos. Em Pedreiras, como a gente diz, Capital da Fé, Terra de Benedito e Cidade das Processões, chega um tempo muito propício e forte na vida do município para todas as religiões. Até porque quem é católico vive a sua fé católica, quem não é católico vive o aspecto cultural. Nós teremos no sábado, dia 9, já a celebração de Ramos em Nova Pedreiras, no Parque das Palmeiras e no Engenho. E no domingo nós teremos às 6h30, Missa de Ramos. Às 9h sairemos aqui da Rua das Tabocas, no Matadouro, com a procissão de Ramos costumeiramente. E depois teremos o anúncio da paixão de Cristo para mostrar que nós vamos vivenciar dor, sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos às 4h da tarde no Goiabau, às 5h no Mutirão e às 19h30 na Matriz de Novo. O que representa o domingo de Ramos? O domingo de Ramos representa que Jesus entra em Jerusalém e todos o acolhem como rei. Mas aquela multidão depois o leva via cruz. Porque aquela multidão que acolhia Jesus como rei foi instigada pelo Império Romano. E o Império Romano fez aquela multidão dizer crucificam. Padre, neste ano a programação da Semana Santa vai acontecer normalmente? Normalmente, e lhe digo, feliz o município que tem uma programação como a de Pedreiras. Porque além do aspecto religioso, tem um aspecto cultural e nós somos uma cidade que estamos incentivando, intensificando o turismo religioso. É importante a participação dos fiéis na Semana Santa? É tão importante esta participação e nós queremos convidar todas as autoridades, primeiras as autoridades, para dar mais um exemplo de que esta comunidade de fé, ela intensifica cada vez mais um estilo de vida e um universo religioso. E convidar todo o povo cristão. Eu acho que o maior pecado é a omissão. E não gostaria que ninguém ficasse em casa nesse período em que Pedreiras, Santuário e Santuário Pedreiras vivem um dos maiores eventos do plano da salvação em um município que se desenvolve o turismo religioso. Durante esta semana as confissões já começaram? Já tivemos o mutirão das confissões com os padres que vieram de todas as paróquias da Forania. Mas nós temos as confissões comunitárias e estou para assistir durante toda a Semana Santa quem me procurar em confissão.